A resposta vai aparecer em três Dois Pera aí Dois Filho da mãe, né, velho Eu odeio esse muro, velho Cara, na moralzinha mesmo, velho Esse carro aqui é tão bom, mas tão bom Que parece que ele é cheatado, mano Desculpa Ok, stretch, stretch Stretch Talvez... Olha a música Vamos sair, vamos almoçar, vamos almoçar Fala aí, pessoal Tô legal Jim, eu não era aqui trazendo mais um vídeo até a Vice City E hoje, vocês me falaram bastante Pra comprar o estaleiro, né Que a gente já sabia que tinha que comprar, inclusive Mas vocês falaram que tem missões lá legais Então a gente vai fazer aqui agora, ok Muitos de vocês me responderam no vídeo passado Tudo que falta pro 100% E, velho, falta coisa pra caramba ainda, velho Vocês não tão nem ligados Meu Deus do céu Bom, a gente tem que ir contrário do norte Então é só descer aqui E eu acho que a gente chega lá De boa E eu finalmente consegui arrumar Aquelas duas resinas quebradas no meu dente Agora, mano, sério Eu posso sorrir em paz agora, velho Sem agonia Mano, sério Eu tava com muita vergonha daquele negócio Porque tava muito feio Porque aqui Meu dente Ele é muito pequenininho Tá ligado? E daí Quando quebra a resina Que é o que completa ele Fica parecendo que eu tô sem um dente Isso é bem problemático, sabe? Mas tudo bem Já está resolvido Vamos torcer agora pra não quebrar Chegamos no estaleiro E vamos comprar então Não seja caro Dez mil Preço de banana O estaleiro Hello? 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 Put it out There's a dude here Hey, suit dude I guess you're the new owner Yeah Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude I thought you might want to try her out Dude, she's already running with a 300 horsepower engine And the fiberglass hull She just shoots through the waves She can do like zero to sixty in four seconds flat, dude She can hold like twenty bells And the best Jamaican smoke right in the hull So go ahead, dude She's ready to fly Yo, yo Suit dude You got a light? Dude Dude Eu acho que esses caras aí vão perder o emprego, hein Estaleiro comprado 10 milão E a gente ainda ganhou uns barcos muito loucos, obviamente, né O jogo tem uma base bem forte em questão de barco, né Isso é bem legal É bem focado, né, no jogo até agora Isso é bem massa Tá, agora vamos ver se tem missão aqui, né Porque, na teoria É um local de... É uma propriedade de negócios Então... Obviamente, né Então deve ter missão por aqui A gente só tem que achar Eu não estou encontrando Caraca, tem umas canoas aqui também, ó Não tivesse com o pescar, hein, mano Jogar Red Dead aí Olha os barcos Os barcos sumiram, beleza Foi assaltado Bom, ok Eu tô tentando achar onde é que tem a missão, hein Pelo visto não tem missão Isso é meio estranho Ó, o barco reapareceu Será que é no barco? Vamos entrar aqui nele Ó, laranjão, véio Claro, né, de menor Claro que é Colete os pacotes antes que o tempo acabe Ah, bem que vocês tinham comentado No vídeo passado vocês falaram Demi, você tem que conseguir todos os pacotes Eu fiquei, pera Consegui todos os pacotes Os colecionáveis desse jogo Não são os Budazinho Aqueles bonequinhos lá que a gente... Nossa, vai ser horrível aquelas missões, inclusive Inclusive, eu queria saber Se aquilo é a missão principal pro jogo Porque se não for, eu não vou fazer, véio Eu não quero ter que pegar os... Aqueles Buda, véio São 100, mano Vai demorar muito pra... Vai ser um vídeo de 17 horas, véio Tô até com medo, mano Bom, até agora tá tudo sob controle aqui O Jada esbarca aqui que ele só vira quando você tá acelerando Se você não acelera, ele não vira É bem bosta, na verdade Deixa eu mudar aqui Porque essa rádio onde não tem música, eu não gosto Valeu Não é legal pegar essas rampas aqui No GTA Vice City Não é legal Não dá pra controlar tão bem o barco O GTA San Andreas é mais legal Mano Agora que eu reparei A rampa é exatamente igual a do GTA San Andreas aí Sem tirar nem pôr, mano Outro Budazinho Tô falando, se eu tivesse pegando já todos que eu vejo A gente já tá... Estaria muito de boa Tá tocando um Billy Dee muito louco, véio De fundo Pena que eu não posso deixar rodar... Tocar, senão eu... Eu deixava Porque tem direitos autorais Mas é isso aí Se fosse em live stream dava pra rodar, tá vendo? Inclusive, vídeos todos os dias aqui no canal 5 horas da tarde Então todos os dias você pode entrar aqui no canal que vai ter um videozinho 5 horas da tarde Se não tiver, eu vou deixar a justificativa pelo vídeo não ter saído lá nas redes sociais, ok? Instagram e Twitter Então também é muito importante que você me siga nelas E streams todos os dias menos domingo e segunda Com exceção de hoje Que eu vou fazer live ainda assim Hoje é domingo, eu vou fazer live stream Porque essa semana foi bem ruim de live stream, velho Eu fiz pouquíssimas lives essa semana Porque a internet tava um cu cagando Essa é a verdade Ó, tem outro Budazinho ali, viram? Não sei na real ser tão difícil pegar os Budazinho nesse jogo Porque por mais que seja sem O mapa é muito pequenininho Então... Nossa, velho Deve ter em cada buraco, mano Bom, beleza Os pacotes tá cada vez ficando mais longe Já tá acabando o tempo, velho Eu achava que o tempo ia subindo conforme a gente ia pegando Mas não Acaba logo, por favor Ok 13, 12, 11, 10 Contagem, contagem, contagem regressiva 8, 7, 6 Amém Uh Deu certo Propriedade está lendo com Nossa, mas eu tô muito decepcionado, sério 2 mil de renda máxima Tudo bem Perfeito Caraca, velho Eu tô muito depressivo agora, velho Eu achava que fosse ter mais missões dessa Que chato, velho Deixa eu tentar subir ali, né Ô, Nico Quinta vez já que eu chamo ele de Nico, né Bom, então A ideia pra esse vídeo Era literalmente só o estaleiro, sabe Mas acabou muito rápido E eu não sei o que fazer agora Eu acho que eu vou... Sei lá, mano Cagar no mato Eu real não sei o que tem pra gente fazer, velho Vocês falaram muito pra eu vir no Malibu Pra eu pagar não sei quantos mil lá Pra ver uns... É, vocês sabem Se vocês me indicaram é putaria Vocês estão ligados? Pra eu entrar em um dos quartos Na verdade não é aqui, né É aquele outro lá Caraca, tem 10 milão pra pegar ali Oh, moleque Eu acho que não é aqui no Malibu, não É naquele outro O problema é que aquele outro lá Eu já fui várias vezes e nunca tinha nada pra fazer Então eu não sei, na real Mas eu acho que vou lá de novo Vai, vamos dar uma olhada aqui no mapa Onde é que tá Aqui É só a gente descer tudo pro sul Que a gente chega lá de boa Aí ainda falta a missão do bombeiro Se não me engano Eu não sei na verdade se tem missão de bombeiro nesse jogo aqui Alguns falaram que... Que precisa fazer E outros não mencionaram Então eu fiquei na dúvida Se tem ou não tem Caraca, qual o nível pra isso acontecer, velho Desce logo Cara, e se eu falar pra vocês que se pá Se pá Nenhuma certeza ainda Mas o canal Volte a ter intro, mano Eu tive uma ideia hoje Eu lembrei de algumas coisas Vocês falaram bastante pra eu vir aqui E pagar não sei quem Pra fazer não sei o que Que nunca tem aparecendo Caraca É um namorazinho mesmo Se for pra eu assistir alguém dançando Por favor que seja ela, mano Por favor, velho Bom, essa aqui eu acho que é a saída Aí, deu Então, eu devo avisar que eu consegui É, não é ela Mas é uma... Até que relativamente parecida Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem que ficar aqui Nem se a gente tem que dar dinheiro Não tem opção de dar dinheiro Só tem opção de eu ficar aqui Caraca, tá levando meu dinheiro Agora que fui ver Olha isso Eu tô perdendo grana, mano Não, eu tô perdendo muito pouquinho Eu tenho que ficar aqui quanto tempo? Vocês falaram, tipo Ah, vai lá E fica assistindo Até dar uns 5 mil Mas se for 5 mil Vai demorar muito, mano Tá descendo, tipo 5 dólares por Minuto, quase Não, sério, moço Tá muito ruim Tá muito ruim Eu não tô gostando, não Deixa eu ver outro aqui Tem algum outro lugar aqui Que seja mais exclusivo Mais privado Opa, esse aqui é pra vir com turma ainda Aqui só É sempre a mesma Eu não quero você Ah, pelo menos assim Ela leva o dinheiro de cara Boa, garotão Mas não é possível Que tem que ficar aqui Tanto tempo assim Pra Pra ganhar uma conquista Ou a propriedade, velho Não é possível Opa, mudou Ai, que droga Aê Cara, ficar olhando Essas notinhas de dólar aí Me faz lembrar Que eu vou ser desmonetizado, né Pela quinta vez, GTA Na real, que eu prefiro Bem mais assistir a Tia Zona Que ela é bem mais divertida Olha só A gordurinha da barriga dela Mano Olha que bagulho sensacional, velho Meu Deus do céu Motoqueiros Eu entendo vocês, ok Na real, que motoqueiro Fica puto quando chama eles de motoqueiro, né Na verdade é motociclista Motoqueiro é o tiozinho que leva pizza Pelo menos é assim que funciona Pelo menos aqui em Brasília é assim Não sei aí Deixa aí nos comentários Se é comum isso aí também Onde vocês moram Bom, mas beleza Aquela propriedade ali Eu não sei o que é pra eu conseguir lá Só pra conseguir gastar 5 mil Vendo aquela dança Eu vou ficar ali 5 mil horas Então é melhor, sei lá, né Vamos arrumar alguma outra coisa pra fazer Primeiramente Eu queria muito ter um carro legal Mas foda-se o carro Ah Importe esporte, cuzão Eu tinha esquecido disso, velho A gente tem um importe esporte pra fazer, velho Oh, molecão Chega aí Eu nem sei se o carro tá pra exportar, mano Eu vou pegar assim mesmo Banshee Mas daqui não Banshee nem se me pagarem, tá Mas nem se me pagarem Pera aí Vamos chegar aqui Beleza Ah, aqui dali eu acho que é um sentinel, ó A gente tem que levar o sentinel Beleza A gente precisa, então Roubar lojas Tipo essa loja aqui Vai lá, tiozão Passa tudo Passa tudo Boa Tô gostando de ver Pera aí que eu tenho que subir aqui Deixa eu pegar o dinheiro, seu Ai Obrigado, amigo Tamo junto A polícia já tá vindo, mas Sinceramente Eu tô cagando e andando Vamos levar esse sentinel lá pra nossa querida Eu não lembro o nome daquela propriedade que a gente tem, né Eu comprei a propriedade e não lembro o nome Oh, seu guarda Caiu Que pena, não? Eu acho que a gente tem que atravessar a ponte ali Eu esqueci disso Mas tá No fim das contas a gente tem que conseguir Assaltar, se não me engano Cinco Ou é quinze Propriedades Propriedades não, né Lugares pra assaltar Eu só não sei se tem que ser diferentes Ou pode ser qualquer um deles Então deixe aí nos comentários Aí no decorrer dos vídeos Sempre que a gente tiver um tempinho A gente vai lá e assalta uma Que daí a gente consegue dar uma Uma variada Pra ver se tá de boa Nossa, vai dropar o FPS no meu jogo GTA Vice City, drop FPS Black Ops 4 não Tá ligado? Mas tudo bem Bom, beleza Eu acho que é só a gente vir retão aqui Logo, logo vai aparecer no mapa ali a propriedade Então Não está safe Eu não lembro na real se a gente ganha dinheiro Com esse Impost Sport aqui no GTA Vice City, né Eu não me lembro mesmo Porque Certamente a gente vai ganhar muito pouco dinheiro Porque eu já arrebentei o meu carro inteiro Mas tudo bem Não tem problema nenhum Nosso objetivo aqui é outro Dinheiro a gente já tem um monte Não sei jogar pra ali Deixa eu mudar essa rádio O que que tá triste E eu não me lembro onde é que fica Mas se não me engano Fica pra cá Sempre esqueço desse Pra Bragalho aí Bragalho, mano O que que eu tô falando, velho? Eu tô com sono, tá? Eu dormi muito pouco essa noite Ali, apareceu no mapa Apareceu no mapa Mas eu tenho que dar uma Bela de uma volta Drift King, motherfucker Ah, tá louco, velho Mas dirige muito Esse menor Esse carrinho aqui Eu acho que é necessário também Eu acho que é o... Ah, esse aqui é o Banshee Esse aqui é o Banshee de verdade O Banshee que eu conheço é... Ué? Ué? Não entendi Eu roubei o cara Eu entrei e falei Cai fora Aí o cara saiu Eu saí do carro Peraí, deixa eu vender o carro Antes, pessoal Nisso era o meu carro Não, na moralzinha mesmo A gente é mó brother Como assim? Não tem interesse nesse veículo O nome dele é Sentinel 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 XS Bom, vou aproveitar então Pra fugir da polícia aqui A gente dá aquela arrumada no carro Só pra fugir da polícia mesmo Literalmente eu vou descer do carro E foda-se Pegar o Sabrezão O Sabre... A gente conseguiu vencer a corrida do Sabre, né? Foi meio dificil, eu lembro Mas foi legal E a gente vai vender primeirão então o Sabre Show de bola Entregamos mais um veículo Entregue como profissional Entregue como profissional Entregue como profissional Obrigado Complete a lista, ok Virgo, Sentinel, Stretch, Washington, Admiral A gente tava na frente de um Admiral agorinha Esse aqui também é um Sentinel XS, né? Problemas, problemas Sentinel XS, ok Então vamos atrás dos outros carros Eu não sei qual é o Virgo Mas eu acho que é esse aqui da nossa frente agora, hein? Eu não sei se é ele Mas imagino que seja Vamos ver Não, esse aqui eu acho que é o Hamilton Washington! Boa, moleque! Ele mesmo Na verdade não era nenhum dos que eu queria, mas Ainda assim É um dos que necessitemos Bati o carro Já vai aparecer lá Entregue como um porco Aguenta aí Carro entregue como um verdadeiro barbeiro Parabéns Você completou a missão Ah, entregue como profissional Show de bola, garoto Bom, beleza Eu vou sempre vir aqui pegar um carro Porque aqui tem só os... Isso aqui é um Sentinel Ué! Ah, jogo Tá de troco Ué! Tá bom então É blindado, né? Olha isso, mano! Ah, garoto! Achamos o Sentinel também Achamos não, né? Já tava dentro da nossa garagem Mas tudo bem Agora falta o Stretch Virgo O Stretch que eu me lembre Ele é uma limousine Ok Admirar o Stretch Virgo Eu não lembro qual é o Virgo Sinceramente Mas a gente descobre Deixa eu pegar esse dinheiro aqui Virgo Chuchuzinho Esse aqui é o Washington, né? Falei o Washington O Washington só me lembra O meu tio, velho O nome do meu tio é... É o Washington Ok Esse aqui é um Washington Esse aqui é um... Inferno Seria interessante eu acho Pegar o Inferno Porque certamente vai aparecer lá na... Na... Na lista, tá ligado? Inferno é o senhor carro E vocês me corrigiram O Cheetah não é o mais rápido O Inferno é o mais rápido Mas eu sinto como se o Cheetah fosse mais fácil de dirigir Bom, não sei qual é o Virgo Não sei se esse aqui é um Virgo Ou esse aqui é um... Esse aqui é um Broadway, né? Caraca, o som do... Do motor desse carro aqui é sensacional Vamos andar com ele Vamos ver, então Eu não sei se aquele dali é um Virgo Eu vou checar Olá, da... Bela Dama Perenial Impressão Minha porta tem física nesse jogo Meu Deus, velho No GTA San Andreas não tem, por exemplo A porta atravessa todo mundo Aqui não Aqui derrubou a velinha Ah, eu peguei nível de polícia Sério? Ai, que droga Bom, beleza Virgo Eu não sei onde é que eu vou achá-lo Virgo Chuchuzinho Aqui, aqui, aqui Isso aqui tem cara de... Ah, admirar, admirar, admirar Admirar Não, cai fora, cai fora Já chega de eu ficar sendo pego assim No meio dos vídeos, né? Pelo amor de Deus 30 minutos de vídeo já Mentira, não tem 30 minutos não É porque... Eu dei alguns cortes, né? Abre aí, tiozão Safe Entrega com um verdadeiro profissional Muito obrigado Ah, vamos lá Stretch Virgo Stretch, mano Stretch é uma limousine, velho Mano, eu nunca vi limousine nesse jogo, velho I hate them Ah! O cara quer me matar, mano Ok, mais um Washington Comet Hum... Ah, que delícia Será que é o Virgo? Será que esse aqui é o Virgo? Não, isso aqui não é o Virgo Tem outro nome Police 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 Oceane Bom, beleza Vamos procurar Vou andar um pouquinho Aqui, ali Aqui, ali Tem cara de Virgo Não, esse aqui é o do... Eu não lembro o nome dele, na real Da frente ele é um Fênix Opa, ei Tamo junto Ei Glendale... Aí, Glendale, é Eu esqueci o nome desse carro Desculpa, gente Que isso? Ei, 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 ei Move O cara mandou um rapzão ali Cara, será que isso aqui é um Virgo, velho? Isso aqui não pode ser um Virgo, velho Com licença, pessoal Se esse aqui for um Virgo Eu mudo meu nome pra D-Maior 21 Walton É, não é um Virgo Eu vou pesquisar os carros de infernos Porque eu tô podendo Ah, ele não morreu mais desse outro carro Obrigado Tem mais um Admiral Pessoal, já pode spawnar novos carros, ok? Aqui, ali é um Mesa Cheetah Não sei que carro é esse Washington Sentinel XS Eu só preciso de um Virgo, galera Estelion Esse aqui é o... Que carro é esse? Esse aqui é o Banana, né? É o Banana Não lembro, na real Acho que é Banana, mesmo Estelion Broadway Ah, que dele é qual é o nome? Voodoo Outro Voodoo Uma Freeway Ah, eu só preciso de um Virgo, velho Aqui, ali eu não lembro o nome dele Mas eu sei que não é nenhum desse Que a gente tá procurando Opa, esse aqui é carro diferente Carro diferente eu gosto Virgo É você, não é? Eu sei que você se chama Virgo Lá no fundo, você é um Virgo Você tem cara de Virgo Ah, ainda roubou a verdade Então, pessoal Eu roubo carro por esporte, entendeu? Daí eu já deixo ali do lado já Quem quiser pegar aí Tamo junto Existe a pesca esportiva Existe o roubo de carros esportivo É o Grand Theft Auto Sport Pera aí Que esse aqui tem cara de Virgo Oi, Virgo, tudo bem? Você mentaliza sendo Virgo Que vai ser um Virgo Não, pode ser a Regina também A Regina eu não gosto muito dela, não Não vou muito com a cara, na verdade Nunca assalte uma loja de armas, ok? Tem armas lá Virgo Chuchuzinho Esse aqui tem cara de Virgo Não, esse aqui é o Esse aqui é o Washington, eu acho Não é o Virgo Pera aí, tem um carro parado ali Não, não é nada Caraca, isso aqui tudo é uma propriedade pra comprar, velho? Mano, tô nem acreditando Pera aí Vou até checar de novo aqui Eu vi um símbolo ali pra... Meu Deus, dá pra comprar essa casa, velho Meu Brotherzinho Quantos milhões é isso aqui? Oi Tá, oito mil e uma... Alguma coisa, né? Minha bunda, vocês querem? Não é possível, oito mil só Mano, a gente comprou uma missão pra oito mil dólares, velho Quando eu falo no Red Dead 2 Que a gente tem, sei lá, vinte dólares E dá pra comprar dez mil cabeças de gado Vocês não acreditam, velho Com um dólar, hoje em dia, você compra o Brasil, eu acho Mas ninguém é louco de fazer isso, óbvio Bom, beleza Um montão de Fênix, Hanche Cadê o Vigo, velho? Será que o Vigo é uma van, mano? Mas não é possível que Vigo seja uma van, velho Se for uma van, eu vou ficar muito triste, mano Não, beleza, não é É Rumpo Rumpo? Não pergunte por que não Eu acho engraçado Com licença, tiozão Me desculpe Com licença, senhora Me desculpe Estou com pressa, ok? Estou atrás do Virgo e... Virguinho Oi, meu senhor Tudo bem, senhora vanzinha? Você tem cara de ser uma virga Tudo bem? Virgo? Mombim Ok Não, sai, 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 sai Uxi Tentando entrar no carro dos outros assim Aqui, aqui, aqui Carro diferente, Virgo Virgo É um Virgo Não, eu tenho certeza que é um Virgo Vou até levar já Esperanto, velho Esperanto é o que eu tô perdendo agora Minhas esperanças Se eu fosse um Virgo Onde eu estaria? Garagens Garagens, né? Garagens é sensacional Ah, aqui tem uma garagem, se não me engano Oh, garotão Onde tem vários carros prontos para serem roubados Esse aqui é um Virgo Esperanto também, quer ver? Virgo! 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 Ah, caguei pro alarme, otário Vem, vem todo mundo Eu tô com o Virgo Seus bundão Mano, o Virgo é igualzinho Esperanto, velho Qual o sentido disso? Consegui o Virgo Totalmente sem querer Pessoal, eu já tô com um nível de estrela já Com licença, por favor Policial, não me cata agora não Senão eu te cato na porrada Vou lá, agora eu preciso lembrar Onde é que é o negócio, né, mano? Eita Eita, o que eu fiz? Não, não, pera Mapa A gente tem que vir pra Aqui Ah, é só atravessar a ponte Easy, easy A gente vai atravessar a ponte Vai parar lá na boca já Ai, não vira não Cara, se eu perder esse carro aqui Eu vou ficar muito triste, velho Não faz isso comigo, joguinho, tá? A gente é muito amigo Inclusive, quem tá assistindo agora Vai deixar o gostei Pra dar aquela sorte Aquela moral Ah, mas eu não aguento, velho Desculpa, jogo Ah, não! Essa parede é muito troll, mano Sério, essa paredezinha aqui É muito troll, velho O cara que colocou essa parede aqui O criador da Rockstar Que tava fazendo essa parede Ele fez dando Com um sorrisinho de canto Muito repugnante, por sinal Chegamos Tamo junto, virgão É nóis, cuzão Agora a gente precisa de um stretch, velho Stretch, velho Onde tem uma limusine nesse jogo? Pelo amor de Deus Alguém me fala Porque eu não sei Eu vou procurar indo nos... Nos... Oh, caralho Para de sumir aí, carrinhos Não, é um cheetah Vai estar ótimo Blister compact Então vamos lá Hora de ir atrás Cara, o cara que fez essa parede Ele tava com um sorriso Muito de maldade no rosto Ok, tem uns... Vamos se enfiar nos lugares mais... E na propriedade... Eu tô conseguindo mais nem falar, velho A gente precisa achar uma limusine Eu vou voltar naquele mesmo estacionamento E vou engolir ele todinho Até achar uma fodendo limusine Tem alguns outros lugares também Que tem uma... Uns estacionamentos assim Que podem servir, velho Verdade Ok, tamo quase chegando Bom, vamos lá Agora Procurar o stretch Olha só o que eu encontrei Não é mesmo? Mano, que diabo é isso, velho Parece muito um Budazinho Colete entregue no hotel Ocean View Hotel Colete? Ocean View? Que lugar é esse? Caraca, eu jurava que tinha vários andares Andares igual no GTA San Andreas Mas nem tem, mano É só um A gente deu muita sorte De pegar aquele Virgo aqui, velho Sério Bom, então beleza Vamos procurar... Ai, cheita Vem pra mim, cheita Cara, na moralzinha mesmo, velho Esse carro aqui é tão bom Mas tão bom Que parece que ele é cheatado, mano Desculpa Peraí que eu sei onde tem... Ali, ali, ali Dá pra ver daqui, ó Opa, o estacionamentão aí, rapaz Isso, não é mesmo? Ok, isso aqui não parece bem Um estacionamento Porque não tem carro, né? Estacionamento costuma ter Vários carros incríveis Parados neles, sabe? Estacionados Ok, aqui não tem Vai ter uma shotgun aqui Ali do outro lado, na verdade Mas carro que é bom Não tem, né? Então, meu, a limusine Nem ia conseguir subir ali, mano Foda-se Tô indo embora Cansei de viver, tá bom? Ganhamos Ai, ai, ai Eita Calculado, moleque Calculado Ok, stretch 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 Talvez... Olha a música Não sei Vamos almoçar Vamos almoçar Bom, então beleza Stretch Ali, ali Aqui dali tem cara de stretch Esse aqui não se chama mesa A partir de olho ele se chama stretch Certo, stretch? Ah, stretchzinho Olha a buzina de stretch aí Uma mesa grande, velho Minha glande, velho Não sei Vamos almoçar Vamos almoçar Assim que eu entrei no carro Sempre tá tocando essa música Eu não aguento Olha, ainda tá tocando, velho Que incrível, mano Beleza Eu preciso de um stretch Stretch Não sei Vamos almoçar Vamos almoçar Ok, stretch Se eu fosse um stretch Onde eu estaria? Ok Se eu fosse um stretchzinho Né? Um carrinho bem incrível assim Bem rápido Com nome feio Onde eu estaria? Na praia certamente não Na costa também certamente não No local com esse aqui? Talvez O bom que eu tô procurando também Os gnominhos lá Se eu achar os gnominhos Vai ser incrível Que eu vou pegar tudo E quero nem saber Depois eu vou me lascar E vou me arrepender muito De estar pegando agora Mas eu quero nem saber Ô carro, passa aí, pô Na moralzinha mesmo Você passa É só Não, tem um vidro aí Eu vou fuder meu carro inteiro Ai, caraca Não, 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 não Desce, desce Beleza, valeu, valeu Tamo junto Que delícia Ele é um stretch É um stretch É um stretch Deixa eu te matar, pô Só desousa Senhor Banshee Pare pra mim, por favor Muito obrigado Caraca Rock and roll Rock pauleira, cara Cara, as razas desse jogo aqui São, sei lá, véi Fora do padrão, véi Não Opa E aí Tudo bem Olha só Se não é um grande estacionamento Com vários carros Da Groove Street Não é mesmo Eu acho que o CJ Tá escondido aqui Certamente Tretando com o Big Smoke Só pode Olha isso, véi Mano, só tem o carro da Groove, velho Groove, Groove Groove Groove, Groove Não, isso aqui não é Caraca, véi Eu só queria Um stretch Stretch Ah, eu sei onde é que tem stretch Eu sei onde é que tem stretch, véi Eu sei onde tem stretch, véi Olha só Se minha mente não me engana Nossa senhora, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Que bom que o jogo não explode o carro Quando bate assim Igual no GTA V Amém Com licença que eu vou atrás do meu amado stretch, ok? Ó, tem uma missãozinha aqui pra fazer Clã, isso aqui é necessário pro 100% Fazer esses negocinhos, todos eles? Obrigado pela resposta nos comentários Eu não vou conseguir ler agora Porque infelizmente não estamos em live stream Se estivéssemos seria incrível ler os comentários de vocês Inclusive quem me segue no meu canal da Mixer É uma pessoa mais feliz 2.500, ok Vamos comprar propriedade Eu sou rico Eu já fui vigilante E agora eu sou rico, tá? Afinal eu sou a lei Mas então Quem me segue no meu canal de live streams É mais feliz É comprovado, assim Tipo, com certeza Afinal são live streams todos os dias incríveis E aqui tem uma O coletão que eu gosto Eu gosto de coletão Opa, tem mais um desses aí, ó Opa, o gnominho ali Eu sabia que tinha um gnominho aqui Você acha que me engana, né, gnominho? Nossa senhora, esse carro aqui não anda na terra Ele engatinha na terra Com licença, pessoal Eu preciso ir ali pegar um gnominho O gnominho me espera, ok? Cara, esses carros de hoje em dia são muito incríveis, velho Sério, ele faz uma forcinha, já perde um peso Aí daí ele passa por lugares que ele não passava antes É sensacional a tecnologia do jogo Cadê o gnominho? Ah, achei que o gnominho tinha me dado uma lé, velho Chega aí, Buda Tamo junto Eu vou começar a chamar esses bichinhos de Sengoku, velho Esse aqui vão ser o Sengoku, mano Na moral Piada interna pra quem assiste One Piece Quero nem saber Se você não assiste One Piece ainda Vai ficar sem entender Por quê? Por que você ainda não viu One Piece? É uma obrigação Todo ser vivo devia ver One Piece As pessoas seriam melhores Essa é a verdade One Piece ensina caráter, motherfuckers Caráter É um tanto quanto estranho eu falar isso Porque eu jogando Red Dead Redemption Eu fiz uma piroca na neve Mas tudo bem Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Beleza, eu tô indo lá atrás do nosso stretch, ok? Porque eu lembro onde é que tem um Eu lembrei onde é que eu vi um Só não sei se tem mesmo Ou se foi coisa da minha cabeça Mas eu acabei de ganhar 900 dólares Com um salto único Jesus me deu esse dinheiro, tá? Você que é ateu aí acha que Jesus não existe Aí, ó Tá aí a prova Quem é que dá dinheiro pra gente depois de um salto único No GTA Vice City, véi? Quem? Hein? Cadê seus argumentos? Nossa senhora, véi Eu nunca mais falo de religião em vídeo Nossa, desculpa, sério Nossa Uma vez eu falei Mano, um bagulho mó nada a ver, véi Até hoje eu recebo comentário naquele vídeo, Rei 4, sobre isso Credo E o mais engraçado é que a galera que ficava mais puta Certamente não tinha nem 10 anos ainda de idade Mas tudo bem, né? Caraca, mano A pareidinha não me trollou dessa vez Que incrível Pera aí, não é pra cá, não É... Pera aí, é onde mesmo? Eu acho que é pra ali, na real Não, não sei A gente tem que entrar no aeroporto É isso É, se não me engano, fica do lado de lá do aeroporto O stretch Eu só quero que o meu carro não exploda até lá Se o meu carro não explodir até lá Eu dou um biscoito Pra cada um que estiver vendo esse vídeo Algum dia Aqui, eu vou entrar aqui dentro Certamente o stretch tá aqui dentro Eu tenho certeza que tá aqui dentro Bom, a partir de agora é só estourar o carro Eu tô ferrado Mano, sério O... O aeroporto desse jogo É muito igualzinho do GTA San Andreas Não é muito Parece que... Cagaram e cuspiram ele, assim Não teve evolução nenhuma, tá ligado? De um jogo pra outro, quase Quer dizer, teve muitas Todo mundo sabe que teve muitas, mas... Não é muito perceptível Não estoura Chegamos Ah, molecão Falei que aqui tinha um stretch O que é que eu tô em stretch? Cara, não existe stretch nesse jogo Essa é a verdade Stretch é uma armação divina Hermes, ok Esse aqui é o Hermes Ó, o cara roubando O carro do outro na alta Não! Imbencil Eu queria pegar o carro de menor Tu é burro Vamos lá Peguei a Regina aqui E a Regina vai me levar Pra lugares incríveis Impressionantes Ok, mas o aeroporto não Estacionamento Estacionamento eu gosto Ok Será que o senhor é um stretch? Eu não sei Talvez o senhor seja um stretch Stretch pelo que eu sei É uma limusine no GTA San Andreas Yankee Não, esse aqui é um Yankee Yankee, muito obrigado Pela sua companhia Pela sua alegria Por ser essa pessoa incrível Mas eu estou indo embora Nossa, mano Eu te salvei, velho Me agradece muito, velho Qualquer jogador de GTA Passaria por cima Sem nem pensar duas vezes, tá? Pois é, já deu quase uma hora Aqui já de gravação É perigoso esse vídeo Não sair na hora certa Por causa disso Então o que eu vou fazer? GTA Vice City Stretch Claro Mas é claro Eu sempre soube Eu sempre soube Eu não pesquisei, tá? Eu não pesquisei Mentira, pesquisei sim Sério, mano Não era tão difícil assim, tá? Era só ter colocado a mão na consciência E pensado Se eu fosse um stretch Onde eu estaria? Se vocês fossem um stretch Onde vocês estariam agora? Pensem, pensem Pensem A resposta vai aparecer em 3 2 Meio Peraí 2 Filho da mãe, né, velho Eu odeio esse muro, velho 1 em 3 quartos Zero Aí Mentira, isso aqui é um admiral Cadê? É, eu fui meio que trollado Porque eu pensei Bom, se eu fosse uma limusine Onde eu estaria? É, eu pensei Bom, numa mansão, né? Faria sentido Era pra ter feito sentido Calma lá, gente Deve ter algum delezinho aqui Nessas mansões aqui O pessoal é rico, né, velho Rico gosta de carro feio, velho Peraí Aqui Aqui tem um stretch Pô, vai buzinar pra outra, babaca Que carro é aquele ali? Ele é um comet Stretch Stretch, velho Stretch, mano Quem quer importar stretch Bem na real, né, velho Na moralzinha mesmo Meu Deus Dois homens e uma moto Que? Ah, tá Beleza Bom, beleza Stretch 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 Bom, beleza Eu li aqui que bastante gente tem essa dificuldade Então eu vou tirar esse admiral daqui Que tende a atrapalhar um pouco Esse admiral Esse admiral aqui aparece no lugar do stretch, entendeu? Então a gente tira ele Dá uns rolê E vê se spawna Afodendo limusine ali Falam também que se a gente ficar andando por aqui Costuma aparecer Então vamos ver Talvez tenha chance de aparecer aqui aleatoriamente, tá ligado? Enquanto a gente estiver dando um rolê Aí, ó O que que tem apare... Tá aparecendo táxi, velho Para de aparecer táxi, velho A gente tá numa área de mansão, mano O pessoal anda de limusine E carro feio Calma aí, calma aí Apareceu outro admiral ali, é sério? Mas que caralho, hein? Eu vou tirar todos os admirais daqui Até parar de aparecer Oi, admiral, tudo bem? Bom, como anda? Oh! Tá até com... Com alarmezinho Que chique Caraca, os caras tão atirando em mim na alta Beleza Saí daqui de perto Vamos dar mais uma volta E ver se aparece a limusine Caraca, só tem esse carro que dá uma volta muito rápida Sério Eu não sei se vai aparecer Porque a gente tá muito rápido Olha isso, velho Esse carro é muito bom, cara Que tesão, velho O Cheetah... Ali! Ali! Ah, moleque doido Tá vendo? Se eu fosse uma limusine onde eu estaria Não, mansão Eu tava certo desde o início Aí, ó Stretchizada Ah, não toca... Não toca alarme, não Isso, beleza Só o policial ali só que viu Estamos safe Então agora temos a... Tesmos Tesmos a stretch E vamos levar lá nas exportations Só não sei pra que lado eu tenho que ir Eu tenho que ir pro outro lado, eu acho Nossa senhora, mas esse carro que é horrível, hein? Meu Deus do céu Pilotar... Eu acho que pra você tirar a carteira de limusine Você tem que ter carteira de caminhão, né? Se não me engano Ou é de ônibus, sei lá Não é carte... Se não me engano, não é carteira de carro normal, não Porque tu tem que dirigir ela como se fosse um ônibus mesmo O bagulho é louco, velho Eles vão levar lá então pra nossa casa Depois de muita dificuldade Andando várias e várias horas Sem pesquisar nada sobre isso Último veículo pra lista de exportação Yes! Chegamos exatamente meia-noite Entregar a limusine Oh yeah, malandrão Entregue perfeitamente como um verdadeiro pro... Todos os carros Bom, aqui está uma coisinha Ganhamos um sabre, moleque doido Bem que vocês falaram que a gente ia ganhar um sabre, velho A questão é... 4 mil, faço uma coleta regularmente Ué, mas a gente já estava rendendo isso, não? Não sei Oi, sabrezão Sabre tubo, velho Teve gente falando que esse aqui era o carro mais rápido do jogo Sério mesmo Teve gente falando E eu duvido muito mesmo Mas está interessante, hein? Cara, o som dele já é sensacional, sério No GTA V, o som do sabre já é um tesão, velho No GTA Vice City também É, que delícia, né? Tem mais uma! Beleza Cheetah, Infernos, fácil Banshee Fênix Comet Tá, todos os carros que a gente já está foco acostumado a trazer, né? Stinger Tá, Stinger vai ser a dificuldade agora de trazer todos, tá? Só a Stinger mesmo O resto dele é fácil de conseguir Agora vamos só fazer um pequeno teste aqui com o nosso carrinho Tá todo amassado, coitado Mas eu quero pegar daqui até lá do outro lado Pra ver se ele é rápido mesmo Ah, é, e vocês me falaram Não é o Infernos o mais rápido E sim o último carro que a gente pega É na última lista de importação Que... Daí a gente vai fazer o teste então, né? Não, mas aqui não é o carro mais rápido nem ferrando Mas de qualquer jeito é bem interessante, hein? Sabinizão com turbo Engraçado que ele é turbo Mas eles não colocaram o... Tá ligado? O espirro Então é só... Parece um V8 tão aspirado mesmo Mas então é isso aí Pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assiste até agora Tá, eu vou lá salvar o jogo Opa, opa Opa Ah, mole... Não, mais um, mais um, mais um Sequência Sequência Ah, moleque Olha só, véi Não, não é assim mesmo Se você não deixou o like no vídeo Agora é hora, véi Então é isso aí No próximo vídeo a gente tá de volta Não esquece de deixar aquele gostei Que você sabe o tanto que ajuda E eu acabei indo pro lado errado Mas tudo bem Me siga também nas redes sociais, ok? Me siga lá na Mixer também Pra você não perder as live streams E é isso, velho Os links pra tudo isso tá na descrição No próximo vídeo a gente tá de volta Valeu Falou até o próximo Tchau, tchau E eu fui Tchau